Bom, já que estamos falando do Corinthians, vamos dar um polinho lá. É, vamos dar uma olhada. Corinthians de novo. Dá uma olhadinha lá de novo, por favor. Não tem imagem nenhuma lá? Vamos aqui, vamos aqui. Ah, não tem repórter. Não, eu faço o seguinte. Eu canto de Gardel e Lepeira, Amíboa não sai desquerido, quer? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, já que vamos falar do Santos. O Santos tem um problema sobre o nosso glorioso Gabigol. Conhece esse menino? Gabriel, de apenas 17 anos, é um nome importante do Santos. Homem de confiança do treinador e artilheiro do time com 15 gols. E ainda humilde. O Santos não é um Gabriel e nunca vai ser o Gabriel. Tanto trabalho rendeu ao garoto uma convocação para a seleção sub-20 em agosto. O Peixe vai ficar sem o principal jogador em partidas importantes, contra Corinthians e Cruzeiro, por exemplo. Por isso, o técnico Oswaldo de Oliveira conta com o retorno de Leandro Damião, o reforço milionário que ainda não vingou no Peixe. O Leandro Damião, como eu sempre falei, é um cara que eu me espelho bastante pela humildade, pela pessoa que é. Logo, logo ele vai estar aí para ajudar a gente, para fazer gols, porque é um grande jogador. Pois é, Damião vai ter que mostrar serviço ao substituir Gabriel, o xodó da exigente torcida. Enquanto isso, o jovem Santista da seleção sub-20 já sonha alto. Ouve aí, Dunga. Procuro trabalhar devagar. Eu acho que sempre está procurando melhorar as coisas que eu preciso melhorar, aperfeiçoar as coisas que eu sei. É um sonho e sempre vai ser ver se vai ser a seleção brasileira.